Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é Lucas Blindado e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo, beleza? Então pessoal, saiu algumas atualizações aí de alguns aplicativos do sistema para MIUI 11 estável global, né? Eu estou aqui na última versão disponível aí para o Redmi Note 7, né? Que é a versão 11.0.4, já fiz alguns testes e todos os aplicativos que foram atualizados estão funcionando perfeitamente. Saiu atualização aí para o aplicativo de segurança, para a launch do sistema já com gaveta de apps e a gente vai estar fazendo a instalação aqui e falando tudo o que mudou nesses aplicativos. O link para download vai estar aí disponível na descrição do vídeo e como sempre, né? Como eu sempre falo, sempre saem os aplicativos antes de sair oficialmente. Então se você quer estar desfrutando de todas as novidades dos aplicativos antes de sair oficialmente vai estar aí disponível na descrição do vídeo para você estar fazendo download e instalando por cima. Não precisa de root, não precisa de nada, é a MIUI estável global, né? É só instalar os apps que estarão aí disponíveis na descrição do vídeo. Então pessoal, a gente vai estar aqui acessando o nosso gerenciador de arquivos e aqui estão todos os aplicativos que foram atualizados, certo? Primeiramente, eu vou entrar aqui nas configurações para vocês verem que a Launcher não tem a gaveta de apps ainda, né? E a gente vai estar instalando ela aqui. Como vocês estão vendo aí, só tem a Launcher padrão, né? Onde não possui a gaveta de apps. E a gente vai estar fazendo a instalação dela primeiro aqui para vocês verem que ela já está bem completa, assim como na MIUI chinesa. Então é só clicar ali no aplicativo, colocar para instalar e aguardar o final da instalação. Só instalar por cima mesmo, não tem nenhum problema, está funcionando perfeitamente. Eu já fiz os testes aqui antes de trazer o vídeo, como eu sempre faço, né? Então a gente vai sair aqui e esperar carregar aí, certo? Então, a gente vai entrar lá nas configurações, vamos em tela inicial e aqui já temos a gaveta de apps, galera. Basta só clicar aqui para ativar, ok. E a gaveta de aplicativos já está disponível aqui, como vocês estão vendo. Aqui temos todas as categorias lá em cima, né? Tem a opção de você estar editando aí, tem a opção também de você criar a sua própria categoria, certo? Só vir aqui no maisinho, em personalizar, cria a sua própria categoria, inclui os apps que você quer e está tudo feito certinho. Então, a gaveta de apps já está bem completa aqui, galera. Tem várias opções, tem as opções aqui também de você colocar o fundo transparente, controlar a opacidade, se você quer branco, se você quer black, né? Então você vai controlando aqui, como vocês já conhecem bastante, né? Então está bem completa, está sem bug nenhum, está funcionando direitinho. Eu fiz os testes aqui e esse é um dos aplicativos que foram atualizados aí para o sistema da MIUI 11 estável global. Vamos fazer aqui a próxima instalação, mas antes disso eu vou entrar aqui no Notas para vocês verem, né? O Notas antigo, ele possui esse botãozinho aqui de gravação de áudio, né? Eu vou fazer a instalação aqui da atualização e vocês vão ver como ele está diferente agora. Então a gente vai instalar aqui o Notas, por cima mesmo, é um aplicativo oficial, porém ainda não saiu aí para todo mundo, mas é um aplicativo oficial, pode instalar por cima, vai funcionar direitinho. Aqui, galera, ele já informa que esse botãozinho sumiu e agora você não precisa mais daquele botão para gravar uma nota de áudio. O mesmo botão para adicionar uma nova nota é o mesmo botão que você vai utilizar para fazer gravação de áudio em Notas. Então basta segurar aqui em cima do maisinho e vai começar a gravação de áudio, né? Soltou, ele termina de gravar e a gravação já vem para aqui, para uma nova nota. Então tem essa nova atualização aí, né? Com essa nova função desse botão mais que serve tanto para gravar uma nota em áudio como para adicionar uma nota escrita. Então bastante interessante aí, mais uma atualização legal. E agora a gente vai estar utilizando aqui um novo aplicativo que é o de segurança, né? Eu vou estar entrando no aplicativo de segurança aqui para vocês verem, né? Ele não tem suporte a Dark Mode. Vocês estão vendo aí que o Dark Mode está ativo, mas ele não tem suporte a Dark Mode. E a gente vai estar instalando ele aqui. E vocês verão que ele vai passar a ter o suporte para o Dark Mode, certo? Só aguardar a instalação aí, é bem rapidinho, não demora muito. Como vocês estão vendo, aí o aplicativo já está com suporte a Dark Mode, certo? Então, também um aplicativo que foi atualizado aí, que é do sistema e está funcionando direitinho, com suporte a Dark Mode já, certo? Agora aqui, pessoal, a gente vai fazer mais uma instalação, que é o aplicativo de tempo, né? E o que ele traz de novo são novas animações, certo? Devido ao tempo que está nublado, ao tempo que está ensolarado, tem novas animações ali bem legais que vocês vão ver, né? Então, já está terminando a atualização aqui, a gente já pode abrir ele, né? E aí ele tem as novas animações aí. É porque, não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele está passando devagarzinho aí as nuvens. E está bastante detalhado aqui, tem todos os detalhes, né? Previsões de 5 dias e bem atualizado. E a última instalação que a gente vai fazer aqui é do aplicativo de configurações, né? Aqui não trouxe muitas novidades aparentes, acredito que sejam mais otimizações, certo? Mas vocês podem estar instalando também para ficar bastante atualizado. Então, a gente vai entrar aqui, não tem muita diferença visualmente, né? E é isso, galera. Para vocês aí que querem desfrutar dessas novidades, desses aplicativos do sistema da MIUI 11 estável global, é só fazer o download aí na descrição do vídeo e vocês já terão as novas funções que esses aplicativos oferecem nessas novas atualizações. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para geral, beleza? No mais, estamos juntos. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.